A decisão de procurar a delegacia veio depois de ver os casos recentes de mortes de bebês na maternidade de senador Canedo. Foi lá que em novembro do ano passado, Luane Beatriz perdeu os filhos gêmeos. Era a terceira gestação da mulher, que já é mãe de dois meninos. Ela estava com 24 semanas de uma gravidez aparentemente tranquila e saudável. Até que teve sangramento, perda de líquido e procurou ajuda na maternidade. Me passaram só uma pomada e um remédio na veia e me mandaram embora para casa. Disseram que era normal porque eu estava grávida de gêmeos e minha estrutura não era tão adequada, que eu sou magrinha, né? E aí acabei indo para casa. O problema se repetiu semanas depois. Mais uma vez procurou a maternidade e foi mandada de volta para casa. E o pior aconteceu. Ela entrou em trabalho de parto e precisou ser levada pelos bombeiros para a unidade. Um nasceu falecido, um nasceu falecido e aí foi muito difícil porque a função do bebê é ajudar a gente a fazer o parto, né? E eu tinha que fazer o parto sozinha e aí meu bebê já nasceu morto. Eles tentou reanimar ele, mas foi sem sucesso. O segundo já saiu e já foi direto para a UTI. Ficou três dias e faleceu também. Luane não se convenceu de que sofreu um aborto espontâneo. E acredita que se tivesse recebido atenção devida, os filhos estariam hoje em seus braços. Para mim, ele tinha que ter me internado, né? Porque se uma mãe chega lá sangrando e perdendo líquido, algo não está certo. Foi um pouco de falha porque eu acho que nesse dia não era o médico que estava lá, era um estagiário que estava no lugar do médico. Luane é a quarta mulher a procurar a Polícia Civil em Senador Canedo esta semana para denunciar a maternidade municipal Aristina Cândida. Os casos vieram à tona depois que a bebê do casal, Rafael e Ana Beatriz, morreu no ventre da mãe, depois dela ser mandada para casa mesmo com dores fortes e sangramento.